Que já contava com o brasileiro Gilberto Silva, a partir de agora conta também com o Júlio Batista. Um belíssimo estádio, exemplo para quem pensa em fazer Copa do Mundo. Para vir aqui olhar, para poder saber como se faz. Obrigado Duda, Galvão. Olha a bola rolando aqui no novo estádio do Arsenal, espetacular novo estádio do Arsenal. É o primeiro grande desafio da nova seleção brasileira. Cruzamento para a área. Ah, se deixar assim, o impedimento foi marcado, mas se deixar eles vêm até com o presidente da ARFA, da associação. Acertou o assistente. Aí o Gomes batendo para frente. Edmilson domina pelo meio. Fez o toque para Robinho, limpou bonito. Botou na frente a chance do gol brasileiro. Gol! É do Brasil! 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 E lá no número 7. Lembrou os tempos de Santos. Aí o Bilos. Recebe. Grandalhão Bilos. Cruzamento. Bola para a área. Não subiu, não achou. Fechou lá pelo outro lado o Lúcio Gonzalez. Tocou na bola, mas o desvio foi feito ou ela foi pela linha de fundo? Recebe, tentou Daniel Carvalho. Ih, ele está com vontade. Olha o Robinho. Outra vez fez uma linda jogada e o juiz atrapalhou. Fred recebe. Elano vai bater para o gol, pé direito. Bateu! Bola desviada. Bom Dancieli fez a defesa. Aliás, o Fábio Capello... A boa enfiada de bola para o Rodrigues. Bateu. Cruzamento perigoso. Gomes! Cai firme para fazer a defesa. Outra vez o Gilberto, trabalhando. Daniel Carvalho. Robinho. Daniel. De novo para Robinho. Encarou. Lindo lance. Agora vai. Bateu para o gol. Fez a defesa boa, Dancieli. E o Robinho fica pedindo para a galera gritar. Lúcio tirou de cabeça. Cicinho. Rodrigues chega. Já perdeu. Olha o contra-ataque, Lúcio. Partiu e ele gosta. Botou na frente. Robinho. Três contra dois. Olha a chance do gol. Olha o gol. Olha o gol. Cicinho não faz isso. Em altíssima velocidade o contra-ataque brasileiro do Lúcio. Com o Carlito Teves. Daniel Carvalho. Tanta abertura, olha. De um armador para o outro. Da esquerda do Daniel. Aqui para a direita para o Elano. Cruzamento. Botou para o meio. Fechou o Fred. Ele, o Abondancieri. Abondancieri tirou da cabeça do Colotini. Meteu pela linha de fundo. É escanteio para o Brasil. Olha como cai o Elano bem aqui pela direita. É isso que quer o técnico do Lúcio. Vai terminar. A pita. O senhor Steve Bennett. Final do primeiro tempo. Um para o Brasil. O jogado Mascherano. Autoriza o árbitro. O Samuel foi lá para o outro lado. O Samuel pelo meio. Perdão. Olha o cruzamento. Bola para a área. O Messi tocou de cabeça. A bola foi pela linha de fundo. Chegou com perigo a Argentina logo no primeiro lance. Messi aqui pela direita. Kaká. Encara a marcação. Fez o toque. Olha a Argentina chegando com perigo. Para a sorte do futebol brasileiro. Pegou muito mal na bola o Sabaleta. Costurou a Argentina. Chegou na cara do gol. Um lance de grande habilidade. Como ele fez no primeiro tempo. Por duas vezes. Para decidir. Rearmar o time brasileiro. Daqui a pouco o Maicon no Brasil. E o Agüero. No time argentino. É realmente revelação. Vamos ver o que ele joga. Olha a Argentina tocando. O Tevez tenta. O Cicinho fechou junto com ele. Mas está chegando com muita facilidade a Argentina. O Fred vai ser montado em 40% do salário. Olha o Fred para bater para o gol. Pela direita. Uma bomba. A bomba da Anciere. Abriu-se o espaço ali para o Fred. Ele mandou a bomba para o gol. O toque do Robinho de novo. De passagem. Vamos dizer. O belíssimo toque do Robinho. Está vendo aí o Fred. O Brasil sai jogando. Gilberto. Faz o toque para Cacá. Saiu do primeiro. Encarna a marcação. Lá vai Cacá. Tocou para o Fred. Deixou para o Cacá. Ótimo toque. Para Elano. Uma chance. Bateu. Gol! Gol! É do Brasil! Brasil! Elano. Entra as pernas do argentino. Meteu no meio para Robinho. Ajeitou na mão. Ajeitou na mão. Ajeitou na mão. É Brasil e Argentina, gente. Dois para o Brasil. Zero para a Argentina. Olha a bomba para o gol do Savaleto. O Gomes estava lá para conferir. A bola passou. Foi pela linha de fundo. Apenas tiro de meta. A Globo a gente se vê por aqui. Júlio Batista. Mas quem parte é o Messi. Botou na frente. Tem a chance. Pé direito. Era o Aguero. Aguero. A bola correta o Aguero. A gente gosta mais de sair para o jogo. Não abre muito. A gente centraliza mais. Por isso o Maicon começa a sair mais. E a Argentina... Olha o Robinho. Arriscou o pé direito. Uma bomba do Robinho. Aí vem o Kelvin. Mexe de lado. Vem o Messi. Vem a Argentina chegando. 2 a 0 Brasil. Dudu ficou parado ali na frente. Olha o Aguero. Cheio de graça. A chance do gol perder. Aí o lançamento para a área brasileira. O Sobe já está em campo. O Kaká parte com a bola dominada. Carregou o Kaká. Sobe e zabeu pela esquerda. Botou na frente o Kaká. Insistiu o Kaká. Bateu a bola. Vai entrando. É do Brasil. 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 Kaka, número 19, um golaço, partiu do meio campo Três argentinos em cima dele Ele vai abrindo espaço, vai abrindo espaço, vai carregando O Messi vem atrás, ele passa do meio campo Três para o Brasil, zero para a Argentina Fala vergonha que alguns torcedores brasileiros estão fazendo de invadir o campo E o Brasil venceu por 4 a 1 E vencendo hoje o Brasil amplia o número de vitórias sobre a Argentina 35 a 33, Galvão Acabou! Final de jogo, três para o Brasil, zero para a Argentina Então se somar os dois, dá 7 a 1